Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mas nada já deixa, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha aqui o que os nossos NPCs tem na semana aqui, pra nossa alegria aqui no Warframe, beleza? Lembrando que a gente vai precisar de 3 itens, eu vou falando, eu sempre falo isso, não é mais? Vamos precisar de fragmentos Riven, belezinha? Fragmento de Riven, vamos precisar também de essência de aço, essência de aço e também garra de patos, garra de patos, belezinha? Opa, deixa eu ver, garra de patos aqui ó, certo? Então são esses 3 itens aqui que eu marquei aqui, eu abri o cocheio, eu coloquei fragmento de Riven, essência de aço e fragmento, é, garra de patos, tá? Então vamos falar primeiro sobre fragmento de Riven, certo? Você encontra em várias missões, tá? Você, meu, matou alguns exímios, já cai isso daqui, pra mim eu tenho uns 6 mil Tá mais fácil fazer missões de sobrevivência, defesa, tá? Então isso é mais de boa pra você pegar Lembrando, essência de aço só cai quando você libera todas as missões, todos os planetas, dá 250 missão mais ou menos Todos os sistemas solar, você faz tudo, tudo, até você ter uma chavinha com o Tenshin pra ter acesso a farmácia de aço, belezinha? Rapaz, eu tinha bastante aqui, hein? Tem que dar uma farmávinha, meu amigo E aí, garra de patos em dúvire, belezinha? Mas aqui, ó, eu vou lembrando pra você daqui, como você vai estar farmando Seguinte, deixa eu fazer aqui, ó Primeira coisa que a gente vai fazer Então vamos aqui na, na terrinha Vamos fazer duas coisas um pouco diferentes, ó Acampamento peregrino, tá? E também tem vigia de ferro Vigia de ferro, você vai, você vai ter acesso assim que fizer a corrente de Reros Belezinha? Então a gente vai lá, trocar esse, é, fragmento de Rivens Por Rivens e por Cuva Tá? São Rivens aleatórios Ah, antes de mais nada, né? Também te convidar você, como sempre Cadê aqui, ó? Ah, se você tiver Me segue aqui, ó No X, né? No Twitter Twitter, tá? Lá eu ponho Quando tô online, quando tô fazendo live Quando tem alguns alertas especiais, tá? Tem sorteios também Só você colar no nosso Twitter Tá? E lá a gente tá pra ficar bem informado Você, tá? Então a gente vai Opa, deixa eu passar aqui direto A gente vai aqui no Paladino Né? Trocar os fragmentos, né? Que eu consegui pra você aqui, ó Os fragmentos de Rivens Por Rivens Vamos lá Belezinha? Isso aqui do mais de semana, tá? Tá? Tem dois Rivens aleatórios E também temos aqui Cuvas Tá? Então a gente vai trocar aqui Ó Rivens aleatório Veio Um de pistola E esse aqui veio de Veio de Zal Eu vou fazer umas vídeos de Zalzinha Interessante, novas agora Pra 2024 E aproveita bem aqui E pega um pouquinho de curva, tá? Então a gente já pega umas curvinhas aqui Pra ver que só que acabou, tá, gente? É o que eu peguei Com 35 mil curvas Dois Rivens E isso Não vale a pena isso aqui não, tá? Créditos vale a pena não Eu fiz um vídeo sobre isso Como se formar milhões de créditos, tá? Tá com reverente Recente Belezinha? Bom, como eu tô aqui na Terra Ó Fiz até um Até um desafio de Da Nightwave Deixa eu deixar a fita de ferro Aproveitando aqui A gente vai fazer o quê? Vou até na Terra aqui mesmo Já mostrar o que tem interessante aqui Dos que saem de Arconte, né? Vamos lá Voltando pra Terra de novo Pelo menos que não dá pra poder De um lado pro outro, né? Ó Acampamento Peregrino Isso só libera Depois da Jornada Nova Guerra Tá? Belezinha? Falando de Jornada Eu tô fazendo assim Uma série de De lives, né? Onde eu tô Fazendo As Jornadas com a minha conta Mas ia ser a zero Então se você ver lá Apareceram um monte de videozinho lá Nem ao vivo É que eu tô fazendo a Jornada Na minha conta Mas ia ser a zero, tá? Então aqui a gente vai Lá fora Trocar Uma conversa aqui Um papo aqui Vamos lá Seguinte Temos aqui O Tipper Certo? E temos também O Call O Call Só aparece Depois que você fizer O Destrutor de Véus Beleza? Aqui o acampamento aparece Mas no caso do Call Tem que fazer o Destrutor de Véus Belezinha? Seguinte Na missão de hoje Dessa semana, né? Mas curar o pistão Resgatar osso Esmagar Só de três Jaulados Tá, não tem tempo Tá, então O que a gente vai fazer? Fez a missãozinha Tá vendo? Essas moedinhas aqui São as provisões Beleza? Fica esperto no minimapa Que aparece agora Outras moedinhas As mesmas moedinhas A mais No mapa Belezinha? Fez isso Faz a missãozinha aqui E vai pegar 120 115 Um pouquinho mais De moedinhas Show? E aí a gente troca as moedas Com o nosso Tipper Tá, vamos ver mercadorias Lembrando Tá no level 5 aqui Pra subir O level com Sindicato com o nosso Tipper Toda semana Faz a missãozinha com o Call Vai subindo automaticamente aqui Tá? Entre elas Que interessante, gente Essa nave é muito top Pra você usar Belezinha? Eu vou fazer Vamos fazer uma série de vídeos Shotsinho Só falando sobre isso aqui Pode ser? Então essa semana aqui Você vai ter vários shotsinho meu Falando sobre o que tem aqui Com o NPC Com o Tipper Show? A gente já fecha os NPCs aqui Vou fazer um vídeo assim pra vocês Mas Depois do level 5 Você vai ter um cristal Um fragmento De aconte Pra mim isso é cristal Mas tudo bem Aí você compra um aqui Custa 90 de provisões Belezinha? Comprou Ele some, tá gente Vou comprar uma vez só Aí só semana que vem Compre ele aqui Belezinha? Aí O que vale a pena aqui? O Stianax Está formando Stianax aqui também Mas aqui Alguns detalhezinhos Aqui Eu mostro No shortzinho Que eu vou fazer Todo dia Um shortzinho Sobre isso aqui Até a gente finalizar Essa parte Do documento peregrino Belezinha? Bom Feito isso aqui Provavelmente vem na mesinha aqui E vamos ver qual que é o cristal Qual que é o fragmento Rapaz Quando Cola que é cristal Fragmento Quando eu falar cristal Quando eu falar cristal É o fragmento De aconte Aqui nessa semana A gente tem Opa Temos um vermelhinho Que é bom Show de bola E também vou ensinar você Como você conseguir mais 5 desse Tem a chance Tem a chance Belezinha? Então temos a missãozinha aqui De defesa móvel Interferência Puta interferência Eu faria aqui Com a mesa e mesa Eu faria os dois com a mesa E a corujinha fica livre Eu gosto de fazer com o revenante Belezinha? Então tem isso aqui Então quer dizer A minha chance O que aconteceu? Na última vez que veio Na semana passada que veio Esse cristal de aconte Não Pragmento de aconte É complicado Eu peguei Formar em tal Que é um pouquinho mais forte Belezinha? Aí você vai fazer o seguinte Larga esse preguiçoso Vamos aqui em Deimos Certo? Em Deimos Faz jornada com o coração de Deimos E vai fazer Susurro para eles Aqui vai ter um acesso A um NPC Que chama A missão Netra Netra? Acho que é Netra se chama Eu já tiro a dúvida E aí você tem a chance De você conseguir Até cinco cristais Mas eu consegui no máximo Fazer no evento três Belezinha? A gente vai falar aqui Com um NPC Que é o bode louco Entendeu? Eu chamo de bode louco Esse bicho aqui Certo? Ó Aqui Aqui a Netra Tá vendo? Célula Netra Certo? Vou clicar aqui Para vocês verem Então o que vai acontecer? Eu vou fazer cinco vezes A missão Vem com personagem forte Tanque, tá? Vem com o Atlas Vem com o Revenante Que eu gosto demais O próprio Corvex Também é muito forte, tá? Então a gente faz uma missão Ó, tem cinco barra cinco Eu tenho cinco missões Para fazer Repetir as missões, certo? Tem a chance de vir Um datador de armas Copa-corpo Uma Um Arcane Que é lendário Entre aspas, né? E os nossos cristais Tá? Eu só consegui Consegui na semana três Só Mas a média Que eu tô pegando aqui É dois por semana Belezinha? Aí você faz aqui E ó Difícilidade muito alta Belezinha? Então vamos sair aqui um pouquinho E vamos lá voltar Para a minha nave E vamos continuar Eu vi esse pouco O vídeo Com relação ao habitual, né? Agora é o seguinte Lembra, né? Ali foi o fragmento O seu fragmento de ar-conte Ah, um detalhe Tá vendo aqui Em navegação Depois que você falou Com o Carl Se quiser voltar Porque acontece Tem essa transição Na nave Tá vendo? Fica horrível Tá vendo? Fala caramba É chato isso aqui Aí você vai andar ali Tem essa transiçãozinha É chato Você vem aqui Volta pro orbital Pode perceber aqui Não tá mais o acampamento peregrino Mas tá aqui em cima O orbital Entendeu? Clica aqui Aí você Não tira Essa transição Eu só deixo isso habilitado Pra falar com o Carl Lá Fazer uma missãozinha Já era Tá vendo aqui? Agora não tem mais Essa transição Show, né? Olha lá Transição nenhuma Belezinha? Aí você quiser falar Depois Acampamento peregrino Tá aqui liberado O que eu vou fazer aqui agora Gente? Ó, vamos lá Agora Eu vou falar com o nosso querido Ó, tô no sindicato Vou vir aqui em cima Tá no cantinho aqui Tá vendo aqui, ó Diversos Vou falar com quem? O Tenshin Certo? O Tenshin É ele que depois Você vai conseguir Ter acesso A uma chavinha Que é essa aqui, ó Pra quem não sabe O pessoal já tá acostumado Mas só pra Tá? Tá vendo aqui, ó Essa chavinha aqui Dá acesso a fazer A essência de aço Pra fazer o percurso do aço, tá? Missões de sobrevivência Defesa Aí que você vai matar Uma corte E vai pegar Isso aqui, ó Quer ver? Que tem bastante Isso aqui, ó Bastante, tá? Assim, matar uma corte Vem dois Com bônus vem quatro É isso, né? Aqui, no caso São todo dia Você tem aqui É todo dia, ó É todo dia, né? É, todo dia Você tem aqui Esse alerta Você pode pegar cinco, né? Vem, né? Vem cinco, ó Belezinha? Tá? Ou você vai Eu gosto de fazer Formar sensibilidade aqui, ó Invoi, Diane Faço sobrevivência Ou faço também Aqui em Sedna Eu gosto de fazer Também aqui, ó Hum Não, Sede não Desculpa Eu gosto de fazer aqui, ó Em Séries Draco Faço bastante, tá? E também Eu faço aqui em Elara Deixa eu lembrar Aqui em Elara Aqui, ó Elara Deixa eu ver Qual que é o que eu faço Bastante Não é aqui, não Nessa é em Júpiter, será? Saturno, Elara Deixa eu ver se é Aqui, não Aqui em Helena Helena já fiz também Algumas vezes Que é da defesa Mas eu tô tentando lembrar Onde é Elara Netuno Deixa eu ver se é pra cá Hum Hum Rapaz, deu branco agora Pra variar Mais ambições de sobrevivência Defesa e escavação Que é legal fazer, tá? Bom Feito isso, a gente Vamo voltar ali Vamo ver que o nosso NPC Tá? Que é o Ten Shin Tem a disposição pra gente Aqui, ó Vamos lá Só falar com ele Ele, o que a gente faz? É Forma Umbra A cada dois meses ele traz Ele traz algumas coisas Interessantes Alguns Rivens Hum Aqui você vai comprar Os adaptadores Pra as armas primárias Secundárias também Tá? Então fica esperto Que aí você vai ficar forte Belezinha? Aqui, ó Eita, pulei muito alto Aí, tem o Ten Shin Tá aqui Confitar com ele Honra do Percurso de Aço Tá? O que a gente tem aqui Essa semana? Interessante isso aqui, sabia? Trinta mil Não 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 Esquece o que eu falei Cento e cinza de aço Por trinta mil Dindo O que eu faria? O que eu faria, tá? Não é pra você fazer Mas o que eu faria? Eu faria Essa missão Ó que interessante Eu faria o seguinte Eu ia pra Demos Faria a quinta missão Com a mãe Lá, além de você estar Farmando o Aias Que é interessante Porque vai vir a Seren Em breve também, né? Seren Prime Você já pega mil e pouquinho Lá Cada missãozinho Pode dar mil, dois Meu, acho que Você pega aí Eu creio Ó, porque aqui esse de aço Eu vou demorar umas Três horas Sem bônus Pra pegar isso daí Três horas lá Eu faria Eu farmaria umas Trinta Aias E mais ou menos Esse valor aqui Em Endo Vai no seu critério Se tiver sobrando demais Mas eu guardo, tá? E aqui aproveito Eu pego um decurador de riven Eu guardo isso aqui também Porque custa 20, né? É onde eu gasto Mesmo a essência de aço Belezinha? Aí tem curva Um detalhe Digamos que Ah, não Eu queria pegar um monte de curva Eu tenho trinta Três milhões Três milhões de curva Que eu fiz muito, gente Eu fico farmando Muitas essências de aço E aí você pode trocar por curva Aqui, tá vendo? Aí você pode trocar, ó Tá vendo aqui, ó? Dá cor pra caramba Só que você vai gastar Belezinha? Quem precisar de curva É uma boa troca Pra você fazer isso aqui também, tá? Dá pra comprar relíquia também Beleza? Você quer comprar relíquia Vou comprar uma só Vou comprar uma só, hein? Pra você ver, tá? Você quer comprar relíquia, ó Tá? Também é interessante Aí fica o seu critério Tá? Eu prefiro guardar Minhas essências de aço Vou ter que repor isso aqui Belezinha? E aí você troca Ah Com o seu tenchinho aqui Agora a gente vai fazer o seguinte, né? Falei sobre o fragmento de rivens Os outros que são de arconte Falando com o tenchinho aqui, né? Essência de aço Agora garra de patos O que seria garra de patos, gente? Quando você fizer dúvere Belezinha Você matando um boss aqui em dúvere Show Você vai ter Deixa eu tirar aqui, ó Você vai ter Matou o boss Você vai receber garra de patos 10 se fizer no normal Não bom sinal, né? E 15 se fizer no percurso de aço Show? E tem os dormitórios Você pode entrar por aqui Para os dormitórios Ou se quiser Você pode ir para os animais também Tá? Você pode clicar aqui em cima Os animais Fica no seu critério, tá? Ó, dormitórios Tá? Lá A gente vai trocar com o NPC Se for interessante Garra de patos Por alguns itens Que ela tem acesso O que acontece? Na minha conta Mas se é zero Tem algumas coisas Que eu não tenho Adaptadores de arma Uma coisinha que eu preciso E eu às vezes Acabo recorrendo aqui Tá? E também Fique esperto Que vem às vezes reator Catalizador Eu não cheguei Dei eu olhei, tá? A gente vai estar acompanhando o vídeo aqui Para chegar ao vivo, tá? Ó, esse NPC aqui, ó Interagir com a Crite Vamos lá Vem mercadorias Lá que é interessante também é o seguinte, gente Ó Aqui o que quiser formar culervo Certo, ó Tá? Tá a parte do culervo aqui Vai ter a prisão do culervo Mas aí Até fazer um shortzinho Para vocês depois Tá? As armas Essa aqui é legal Show Lá também tu vai ter as corujinhas Tá? Moedinha das corujinhas Que eu tenho aqui Ó, a gente tem cinco Aí, mas Eu gostei de comprar essas corujinhas aqui Fica apiando na minha nave E o resto são Bibeloso Pra você decorá-la, tá? Mas o importante é ver As mercadorias aqui O que tem essa semana aqui? Uia Veio bom Uia Veio bom mesmo Veio bom, hein? Olha só, gente Catalizador Né? Pra você duplicar A capacidade dos modos Nas suas armas Reator Para duplicar a capacidade dos modos No seu Warframe Ou seguidor E também tem aqui, ó Isso aqui? Armas primárias Que eu posso pegar também E aqui tem Temos adaptadores Exílios Vamos lá São 60 platinas aqui, tá, gente? Ó Esquece forma Esquece forma São 60 platinas Aqui custa 20 Mais 20 40 60 60 Garra de patos 60 60 Garra de patos Vamos pensar aqui Eu jogando lá Sozinho Certo? Sozinho Na manhinha Farmando Lá E matando o boss E saindo Sozinho Sem ninguém Me ajudar Sem ruxar Em meia horinha Eu pego 10 Garra de patos Certo? Quer dizer Em uma hora Eu pego 20 Então eu precisaria De três horas Mas pensando o seguinte Se você quiser fazer rápido Você faz rapidinho Isso aí, tá? Faz em 20 minutos Mais ou menos, tá? Eu prefiro fazer lá E dar um farm Como é estratégica Eu faço Pra poder fazer isso aqui Lá em dúvida Tá? Eu fico fazendo missões Até antes de mil de vida Lá Quando o meu personagem Tiver com mil de vida Aí eu vou matar o boss Basicamente faço isso aqui Belezinha? Então aproveita que tá legal Vê legal, hein? Vê legal isso aqui Show? Então se você tem Semana aqui veio bom, hein? Semana veio bom Falou, gente? Bom Já viam as mercadorias Você faltou alguma coisinha? Já falamos sobre o Netra Né? Se você é isso mesmo Já pegamos nossos rivems Show? Ah, e se você ficou até aqui Obrigado por ficar até o final do vídeo, hein? Nem sempre as pessoas Ficam até o final do vídeo, né? Então eu queria te aproveitar Te fazer um convite pra você aqui, ó Vamo lá Quer convidar você A participar das nossas lives A partir das 18 horas Temos clã Tem sorteio todo dia Dá pra conversar com a gente Jogar junto, tá? Então aí, quem quiser trocar ideia Já ir sozinha aí Que quiser jogar com a gente Só vir nossas lives aí De segunda a sexta Eu confesso que esse dia Tá fazendo sábado, domingo também Tá quase todo dia, né? Mas de segunda a sexta Certeza Segunda a sexta Da 18 horas até às 11 Eu tô online aqui, tá? Tá tendo alguns recursos Se você entrar agora Vai estar tendo uma rádiozinha Que eu montei É uma rádio Láuquio Fica tocando umas músicas Pra ficar tocando ideia lá também Eu entro de vez em quando Ao vivo lá, tá? E sábado e domingo A gente tá fazendo umas livezinhas também É que tá meio quente esses dias, né? Falou, gente? Então, pega o lado do vídeo Então você tem aí Pra pegar Rivens Você tem ali pra pegar Na corujinha Três itens bacaninha Lá o Endo não vale muito a pena Né? Nosso Tenshin Tá? E pega os seus Os seus Seus arcanes aí Seus arcanes não Seus cristais Não é cristais Fragmento de aconte Acertei? Falou, gente? Deixa o like no vídeo Até mais Valeu, tchau Isso é a nossa live Só com a nossa live Até mais Valeu, tchau Aproveita aí Tem uma semana, né? Dá pra fazer Até mais Deixa o like no vídeo Deixa o like no vídeo Deixa o like no vídeo Deixa o like no vídeo